Fala aí rapaziada, beleza? Está começando mais um podcast, mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, que tem o objetivo de desclamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Meu nome é Marcos Pedro, estamos aí na presença de pessoas legais, pessoas especiais. Passa a bola para o nosso amigo Eder. E é Marcão, é isso mesmo. E para você que está nos acompanhando, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e as redes sociais. Nos sigam nas nossas redes sociais, vai estar aqui na descrição desse vídeo. A rede social do Edipo, do Marcos, a minha, que sou o Eder Taironi, e do nosso convidado, que o nosso fratelone Edipo trará agora então aqui para a gente. É isso aí, Taironi, hoje temos um convidado especial. Ele que ajuda brasileiros a encontrar emprego na Itália, a preparar um currículum do jeito correto e nada mais nada menos que passar numa entrevista de trabalho, que não é nada simples, né Marcão? Verdade. Ele que vem lá de São José dos Campos, Thiago Dalla, seja bem-vindo. É isso aí. Valeu, pessoal. Foi fácil trazer o homem, né? Primeiramente agradeço a vocês aí, depois de muito tempo a gente conseguiu vir. E quando eu vim, choveu todos os dias, muito bem. Trouxe a chuva para a gente aqui. Estava precisando. Estou numa região linda como essa, falei, não, já vou até na sexta, já vou ficar ali, chuva, 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 mas beleza. Lá no sudoeste é assim, né? Quando acontece uma coisa que é difícil de acontecer, geralmente chove, né? Então, isso aí. Só para dar uma descontraída, eu falei para a minha mulher, a minha mulher ontem perguntou para mim assim, ah, tu comprou café no mercado, assim, comprei, comprei dois, dois pacotes de lavazza, que é aquele mais caro, né? Ela disse, hum, é por isso que está chovendo a semana inteira. Assim, porra, sacanagem. Tiago, esse aqui é um podcast para você, esse podcast é teu, nós gostaríamos de contar quem é o Tiago Dalla, o que está fazendo aqui na Itália, de onde vem, fica contigo aí, conta um pouco da tua história. Beleza, eu sou ali do interior de São Paulo, ali, e na verdade tudo surgiu de uma, eu me formei em engenharia elétrica, tá? Que massa. E depois de um ano, já trabalhava na área técnica e eu não conseguia emprego para ser engenheiro no Brasil. E, sabe, eu estava em uma região metropolitana, né? E depois de um ano procurando emprego, eu falei, bom, acho que é o momento de ir para fora, daí eu comecei a pesquisar. Na verdade, acho que o grande estalo da minha vida foi decidir viajar, porque eu estava estressado na fábrica, tudo, e decidi... Trabalhava numa fábrica, então? É, desde os meus 18 anos, ou seja, eu tenho 29 anos, 11 anos em fábrica. O que eles faziam assim, por curiosidade? Era vidro, vidro plano. Isso no Brasil, né? No Brasil. É, mas eu trabalhava na manutenção. Tu era o cara das máquinas, né? Engenharia elétrica. Não, até que eu entendi, você se formou e estava procurando emprego, mas não trabalhava no setor elétrico. Não, não, eu era técnico em metadrônica, já estava na área técnica, mas não consegui virar engenheiro ali naquele período. Ah, tá, tá. Aí depois, deu uma decepção, eu falei, falei para minha esposa, hoje esposa, na época namorada, eu falei, vamos viajar? Não, vamos viajar, daí a gente olhou, não, eu quero sair do país, eu quero sair do país, e a gente decidiu para a Argentina e para o Uruguai. Ficamos 15 dias fora. Que massa. Beleza. Nessa viagem, acho que, sabe quando você se sente assim, putz, putz, é isso, sabe? Tem algo mais lá fora. Tem algo mais lá fora, aquela querer falar a língua, aquela coisa ali, e foi uma grande virada. Gente, é um negócio inacreditável. No meu último dia de viagem lá no Uruguai, eu estava dormindo, eu sonhei assim com a morte. Sonhei com a morte e ia ter que pegar o avião. Gente, vocês não têm ideia como é que ficou a minha cabeça ali naquele momento, com o sonho que eu tive. Cheguei, deu tudo certo, né? Estou vivo. Falei, tu voou mesmo? Cheguei, nossa, foi duas horas de voo, mas assim, foi... Estamos gravando esse podcast, graças a Deus, né? Aí, cheguei, cheguei lá e entendi. É real, o Tiago Antigo tinha morrido, sabe? Eu entendi o significado daquilo. Uma semana depois, eu pedi demissão do meu emprego. Na verdade, eu pedi, fiquei lá seis meses ainda ajudando, só para a gente acertar. E falei, não, vou para a Austrália. Fez igual o Marcos. Fez igual o Marcos. Acho que eu vou sair do país. Pedi a demissão. Eu pedi a demissão. Ah, eu pedi antes, né? Eu fui decidido no dia 1º de janeiro de 2010. Tinha tomado umas a mais e tal. É sempre assim, quando a gente decide alguma coisa na... A flora. É, a flora, entendeu? E aí, eu falei para a minha esposa. Minha esposa estava sendo, digamos, convencida pela minha cunhada. E eu já estava ali de boa, eu estava só observando o papo. E eu falei assim, se ela falar sim, eu digo sim também. E aí, na segunda-feira próxima, seguinte, eu já fui lá e pedi minhas contas do serviço e tal. E aí, Thiago, tu fez igual aquele filme, assim, que tu gira o globo assim e fala, eu vou aqui. Na verdade, hoje eu ainda não falo inglês, tá? É um super déficit que eu tenho. Mas eu falei, não, preciso falar inglês e nada melhor do que ir para a Austrália. Calor, se fala inglês, você recebe bem, né? Tem coisa melhor, né? As cascavel tem benonha, né? É. Daí, eu comecei em Austrália, Austrália, Austrália. Um amigo meu que morava aqui falou, não, Thiago, poxa, você tem dois sobrenomes italianos. Dá uma olhada nisso. E eu sabia que minha família era italiana, mas assim, a cidadania italiana para mim, tipo, não era um negócio que me interessava, essas coisas assim. Aí me chamou os olhos, me abriu os olhos porque eu podia aplicar o Work Holiday Visa na Austrália. Falei, bom, então vou para lá, vou para a Itália, reconhecer a cidadania italiana. Vai me abrir as portas para a Austrália, né? Para abrir as portas para a Austrália, mas eu cheguei aqui, acho que eu tomei um choque tão grande, tão gostoso, sabe? Porque a Itália, a gente sabe, a gente se sente em casa aqui, é diferente. Eu não creio que se a gente estivesse numa Noruega da vida, a gente teria essa mesma qualidade de vida, essa amizade com os italianos, essa proximidade. Eu posso dizer assim, por experiência própria, como esse choque pode ter acontecido com você, como aconteceu comigo. É o fato de você ter aquela experiência com os italianos que estavam no Brasil, a nona, o nono, né? Ao tipo de comida, ao tipo de organização, né? A cultura. E aí você vem para cá e você vê que os antigos italianos daqui, os mais velhos, são iguais ao teu nono. Tipo, todo mundo é teu nono, todo mundo é tua nona, tipo assim. Você se sente mesmo em casa, né? Sim. E aqui eu aprendi o porquê que meu avô é tão bravo. Exato. Você diz bravo no sentido... No sentido brasileiro, português, né? Brabo, né? É, brabo, né? Que meu avô sempre foi muito... Amo ele de paixão, mas sempre foi um cara muito quente. Duro. E hoje, com 29 anos... Quando eu cheguei, eu falei, ó, hoje eu entendo. Sou maduro o suficiente para entender meu avô, né? Foi bem legal essa ligação. E tanto é que minha esposa nem veio para cá. Que a gente ia se encontrar na Austrália. Eu falei, não, se encontra lá. Aí cheguei aqui. Só que daí a gente já entra na questão do emprego, né? Que a gente via de grupo, essas coisas assim. O que a gente tem que fazer aqui? E eu falei, bom, qual coisa? Eu pego um empreguinho, lavar prato. Que, falei, trabalhar como técnico, engenheiro, assim, esquece, né? Que tudo... Eu escrevi um comentário. Ah, você fez a conversão. Você não era só porrada, né? E cheguei aqui com humildade total. Não, vamos trabalhar do que for. Do que aparecer. Do que aparecer. Aí no meu período da cidadania, depois de dois meses, eu já... Vou mandar uns dois currículos aí na área técnica e mecatrônica. Poxa, me chamaram. Mas aí cheguei lá, meu italiano, zero. Zero, zero. Aí, beleza. Aí depois de mais dois meses, que a minha cidadania demorou cinco meses. Seis meses, né? Seis meses. Aí resolvi mandar mais um e me chamaram de novo. Me chamaram de novo. Falei, opa, tem emprego aqui. Oportunidade tem. Oportunidade tem. Eu ainda tava no meio das montanhas. Era uma área técnica, sabe? Onde você foi? Onde é que você tava? Tava em Beluno. Beluno. A tua família vende lá? Que legal. Não, a minha família é bolonhesa. Bolonha? É, de Dalla, ali da cidade do... Que legal. Sabe que meu vô ainda faz essa brincadeira aqui, que... E tem a cidade com o sobrenome dele? Porque a família inteira é só Dalla, tá? Tem até um cantor famoso que é isso. É Lúcio Dalla. Lúcio Dalla. Ele também é de Bolonha. E toda a minha família, até o italiano, é só Dalla. E é de Bolonha também. Meu vô brincava sempre. Mas eu, sinceramente, eu não sei. Nós também tínhamos um famoso italiano aqui. É, Cesco Bazedio. Um grande ator. Isso, um grande ator. Mas era parente mesmo? Não, sim. Na verdade, não. É a mesma coisa que você. Se entende, então. Isso aí, isso aí. A gente quer que seja, mas não sabemos. Não sabemos. Nem vamos procurar, porque vai que descobre que não é. Então, deixa assim. Legal. Que legal. E aí, tu morava nesse... Nesse... Em Bolonha e tal. Em Beluno. Em Beluno, em Beluna. Em Beluno. E aí, ali, tu fez a tua documentação. Fiz a documentação ali. Daí, eu mandei um currículo pra técnico eletrônico. Me chamaram, tudo. Daí, eu lembro que eu atendi o telefone. Eu não estava entendendo nada. Eu só lembrava que a mulher me falava. Marte D, Marte D. Eu não sabia o que... Eu sabia que era um dia da semana. Mas tudo bem. Eu falava, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Anota. Eu escrevi e fui correr. Porque, assim, eu não estava fazendo nada, né, gente? Eu tinha disponibilidade de fazer entrevista. Daqui a qualquer horário. Aí, fui e fiz. Tudo mais. Me preparei só pra entrevista. Falei, ô, eu não estou nem aí mais pro meu italiano. Só vou me preparar pra entrevista. Ele vai... Eu meio que mapeei essas perguntas. Falei, não tem como a entrevista fugir daquele contexto, sabe? Se tiver um gestor que faz a parte da psicologia, essas coisas, e talvez fuja. Mas se tiver um cara mais técnico, ele vai focar nas suas experiências e não vai fugir muito, né? Então, enfim. Só pra concluir, tipo, passei, deu tudo certo ali. Só que daí eles não me aceitaram, porque a minha cidadania não estava pronta. Mas falaram assim, Tiago, fica tranquilo que a gente vai te esperar. Falei, meu Deus. Tem emprego. E, assim, era meu sonho. Eu estava imaginando, nossa, vou trabalhar como técnico na Itália, gente. Ganhar em euro. Ganhar em euro. Trabalhar na minha profissão. Ser técnico na Itália. Quebrando tudo aquilo que foi me ensinado no Brasil. Eu vi que deu certo pra trabalhar como técnico. Eu falei, não. Vou tentar pra engenheiro agora. É isso. E me chamaram. Me chamaram. Daí eu fiz uma entrevista pra Milão. Acabei vindo pra zona de Bergamo. E fiquei lá. Entendeu? Mas foi uma história de amor com a Itália. Foi tudo isso. Porque... Mas na prática, assim, você teve algum choque, assim, quando você chegou profissionalmente? Chegaram alguns projetos, assim, que fizeram você soar frio? Tipo, pensando assim... Chegaram as porradas. Pode ser. Não, dos italianos, né? Que é uma coisa que a gente não tá acostumado, né? As porradas dos italianos, né? É, no começo é... No começo é bem complicado, né? Tu acha que tu leva tudo pro lado pessoal. Tudo. E tu acaba te frustrando, porque... Uma experiência, assim, que você possa compartilhar sobre essas porradas italianas? Eu lembro que, por exemplo, no meu primeiro mês, assim, eu tava em treinamento com um cara lá, eu cheguei assim, dei bom dia pra ele, e ele... Que bom dia o quê? Seu lugar é ficar lá fora, você tem que aprender mais sobre a linha, que ficar aqui só dentro do escritório, não sei o quê, não sei o quê. Meu... Minha vontade era de chorar ali naquele momento ali. A gente não tá acostumado, né? Poxa. Aí ele viu que eu fiquei um pouquinho sentido, né? Daí ele me... Oh, não sei o quê, me chamou. Vamos tomar um café. Aí eles passam a mão, né? É, porque o italiano tem disso, assim, ele dá aquele chute, aquele soco em você agora, dali cinco minutos já estão conversando, dando piados. É porque, como a gente falou nos outros podcasts, não é com você, é o jeito dele. É o jeito dele, né? É, e aí eles tem que se preparar. É, exatamente. A gente tem que se adaptar, a gente tá na terra deles, né? E até então, acredito que ele, sei lá, vê um estrangeiro ocupando um cargo de responsabilidade. Ele não tá acostumado com isso, entendeu? Cara, eu tinha 25 anos. Estrangeiro. É. Eu entrei como operador, mas já com uma tendência pra virar supervisor de equipe. Meio que já todo mundo já sabia. Então, teve uma resistência, assim, tipo... Uma resistência, que é, entre aspas, um preconceito. É, e eles não engolem tão fácil, realmente. Mas nem no Brasil engolheria, pra falar a verdade. Se eu chegava numa fábrica, com 25 anos, pra pegar uma vaga de chefia ali, e tem cara que tá ali há 20 anos, 10 anos querendo... E ia responder a você. Ia soar mal também, sabe? Tem muito desse negócio também no Brasil, né? Tem, tem. Aqui é a empresa, assim, e tal. Tem. Mas não vai um pouco por meritocracia? Por exemplo, chegou um gurima lá que é meio nerd, e de repente ele já tá quebrando tudo, e tá subindo, de repente ele, quando vê, tá lá em cima, e os outros... Pô, você é merecido por ele, entendeu? Mesmo assim vai ficar aquele clima... Não sei se que é o problema, você tá indo lá porque você é um engenheiro, você tem a certificação, mas ninguém te conhece. Aí você chega, e você já chega no cargo mais alto. E o cara já tem que responder a você. 20 anos lá. É. E você vê um cara muito mais novo que você, comandando você, e mandando você ir lá. Então é natural isso, uma coisa que... Sim. Essa ciumeira, né? Não deveria ser, mas é. Sim, imagina. E o cara que tava ali 20 anos, ele sabia mais que eu. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Então, ele sabia mais que eu, ele tinha mais experiência que eu, ele era italiano, e eu cheguei ali com o italiano muito cru, gente. Muito, muito, muito. Antes de falar disso, sobre a tua documentação de cidadania, como é que foi? Foi tranquilo pra fazer a cidadania? Ou teve algum perrengue, algum empecilho que acabou demorando um pouco mais? Ou foi de boa? Foi de boa, mas demorou seis meses, sabe? Seis meses. É um negócio que a gente tem que estar consciente, né? Que ninguém pode te dar um prazo, olha, aqui saiu um mês. É verdade. Ninguém. Se alguém falar isso, ó, tá errado, sabe? Tá fora. Principalmente de assessor, né? É. Assessor que promete cidadania. Não, te dou a cidadania em quarenta dias, dois meses. Tendência, pode falar, tendência, ó, costuma, mas falar que vai sair? Pode ser que sim, pode ser que saia em vinte dias, que a gente já viu, amigos nossos que saiu em quinze dias. Como eu levei oito meses. Eu já vi gente esperar três anos lá, o carinha ali que... Eu, na verdade, nem, nem. Ah, tua foi uma saga. Pessoal, ele nem vai contar, porque senão nós vamos ficar aqui comigo. Vamos convidar vocês pra ir lá no podcast dele, lá embaixo, no número dois, número três. Eu só pergunto, tu é descendente do quê? Eu sou descendente de pobre. Porque eu não tenho cidadania italiana por santo, entendeu? Eu tenho por tempo de casamento, né? É como se fosse uma coisa a mais. Como se fosse uma coisa a mais. É, é muito nada. Descendente de pobre, né? Mas continuando falando sobre os teus trampos aqui na Itália e como é que foi essa, sabe, essa adaptação e o deslanchar da tua atividade. Tua namorada tava na Austrália, tu falou. Não, não, eu tava no Brasil. Eu tava esperando pra ir pra Austrália. É. Aí me chamaram pra, na minha antiga empresa do Brasil mesmo, no mesmo grupo, né? A Sangoban, posso até falar o nome que tem. Ah, o Forte. É. Sangoban, é. Eu imagino que vocês conheçam pelo... Eu conheço. É. Eu conheço. Trabalha muito com material de construção, né? Sim, toda a área ali. Toda a área de construção, a Sangoban é... Pra quem gosta de futebol, você olha todos os patrocínios atrás do Brasileirão, é tudo a Sangoban ali. A Telha Norte, a Brasilite, a Quartisolite, a Sebrace, a Isover, que eu trabalhei aqui na Itália. E eles meio que, no Brasil, era técnico na Sangoban, e aqui eu quis mandar o currículo de novo e me chamaram pra supervisor, tipo, falei, nossa, foi o auge, assim, da minha... Sabe quando você fala, nossa? Eu sou foda. É. Mas depois a gente para pra ver que, tipo... E aí? E daí? Tipo, beleza, cheguei ali, e daí? E depois, sabe? E eu queria mais, eu queria mais, sabe? E todo mundo tem que querer mais, sabe? Mas isso é uma coisa que poucos têm, sabe? Porque tem muita gente que se acomoda e fica ali, e tá no quentinho, e... Ah, beleza. Só que esse cara, se ele parar pra pensar, ele pode fazer a soma de todos os salários que ele vai receber na vida dele, e ele sabe que ele vai ser aquilo. É. Basta. Entendeu? Agora, se ele quer aquele... Ah, vou fazer um negocinho a mais, que vai que, sabe? Transforma a vida de alguém, faz esse negócio crescer, sei lá, sozinho, né? Aí eu pego e vou de férias, e o negócio tá indo sozinho. Essa é uma coisa que poucos têm. Eu já não consigo julgar, sabe? Porque, às vezes, você chega num patamar, assim, que é muito mais do que você pensou. É verdade. Então, poxa, você pensa assim, poxa, se eu perder isso aqui, cara... É verdade. Onde é que eu vou parar? É. É um abismo, é? É um abismo. Você tá ali na frente, você vai pular, cara? É. Pera, vamos ficar uns dois anos aqui, depois eu pulo. Mas você queria mais. Sim, mas assim, são coisas... Tem a ganância e a ambição, né? Isso. É, eu sou ambicioso, mas assim, é projeto de querer ser todo dia melhor, tentar... A gente tá aqui pra tentar mudar a vida, gente. É verdade. A gente tá aqui pra... A gente tem certeza que todo mundo aqui passou um perreguinho muito grande. E num domingo de manhã tem muita gente dormindo ainda. É. Ou pensando só em fazer a carninha. É. E nós estamos aqui gravando podcast aí, ó. É, a gente tá mudando vida. É verdade. A gente tá mudando vida. É, o nosso objetivo é esse, entendeu? É motivar, é inspirar as pessoas de alguma maneira. As pessoas que querem mudar de vida, elas automaticamente já fazem alguma coisa a mais pra isso. Beleza. É, isso aí. Então, o que eu gostaria de perguntar agora pro Thiago? Thiago, tem algum caso, por exemplo, de... Ah, outra coisa. Antes disso eu queria... Como que chegou na tua vida esse negócio? Eu posso começar a ajudar pessoas a fazer aquilo que eu fiz? Que é parar de pensar que não tá errado lavar prato, gente. Tá certo. Se não tem outra coisa, vai lavar prato. Mas... Trabalhou de lavar prato? Não, não me aceitaram. Não. Por causa dos documentos. Ah, tu me levou. Sorte é tua. Levou sorte. Só que assim, o percurso que tu fez é correto. Que é aquele de... Eu tô num país, ainda tenho... A minha... Eu tenho um déficit na língua, ok. Mas eu tenho um gabarito e eu vou usar esse gabarito no meu favor, né? Aí você acabou fazendo esse percurso. Fez a apresentação, fez o coloquio. Como é que fala coloquio em português? Entrevista. A entrevista. E daí passou. Aí você pensou, puxa, eu posso ajudar outras pessoas a fazer isso. Onde que foi essa virada de chave na tua vida? Na verdade, eu comecei vendo muitos erros e muita... É muita coisa, sabe? Porque é o seguinte, eu quando eu pensei da engenharia, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é tem que converter, tem que converter. E se coloca uma barreira mental que se não foi isso, eu não posso trabalhar na minha área. Tem dois problemas. A língua te trava muito. Mas quando sua experiência é gigante... Por exemplo, a minha experiência era gigante no setor elétrico. Eu conhecia até mesmo o robô e tudo mais. E minha língua era péssima. Só que assim, meu conhecimento nessa área era tão grande que tampava o buraco da minha língua. Então a gente tem que se colocar no lugar do empregador muitas vezes. Por exemplo, eu sou gerente de marketing e chego aqui na Itália. Dá pra ser gigante? Dá pra ser? Dá pra ser. Mas precisa da língua. Como é que você vai colocar um cara do marketing que não fala italiano, entendeu? Um call center, por exemplo, falar com o cliente final, já fica mais... Imagina, como é que você vai colocar um cara pra divulgar sua marca, assim, por exemplo? Então a gente... Espera, me... Não, na parte... É, aí que a parte que você tava fazendo, a tua técnica balanceava, recolocava a parte do déficit da língua. Exato. E daí quando que você pensou que aquilo ali podia se tornar... Então, daí eu vi que eu estava trabalhando como supervisor de equipe que era... que o requisito interno da fábrica era ser engenheiro. E quando é um requisito interno, significa que você não vai assinar nada, tá? Então quando é um requisito externo, você precisaria fazer a conversão. Aquela responsabilidade é tua, no caso. Sim, então o que acontece, a fábrica queria um engenheiro. Precisava ser um engenheiro pra ser supervisor de equipe? Não. Pra ser supervisor de equipe, precisava de um curso de preposto que é responsável pela segurança da sua equipe e só. E eles me pagaram esse curso, me pagaram curso de leadership, de preposto, de segurança, um monte de coisa assim. Aí beleza, aí eu entendi e falei, opa, dá pra trabalhar na área. E eu vi que não era só na engenharia. Por exemplo, um arquiteto. O arquiteto, se ele não for assinar o projeto final, ele pode fazer parte do projeto. E pra ele fazer parte do projeto, não precisa ser o arquiteto em si. Pode ser um técnico que mande muito de algum software, entendeu? Então, em muitas profissões, você pode fazer parte de um projeto. Até mesmo engenharia elétrica, se eu fosse fazer parte de um projeto elétrico e não assinasse a parte final, só fizesse o desenho e tivesse alguém... Então, eu poderia trabalhar na minha área. Aí foi a grande sacada, que eu vi que todo mundo batia, que não podia, mas não sabia nem o porquê. E eu sempre fui muito tímido, sabe? No meu Instagram eu não usava pra nada. Eu falei, olha, daqui pra frente eu vou falar pra brasileiro que venha preparado pra lavar prato, mas não necessariamente pra lavar prato. E eu comecei a falar, olha gente, aconteceu isso, isso e isso e comecei a dar dica todo santo dia no meu Instagram. Que interessante. É uma nova visão, é uma nova cultura. Sim, até porque essa visão, a maioria das pessoas que saem do Brasil não tem, entendeu? Claro que não. Eu também acredito que as pessoas que estão no Brasil, que são formadas em alguma área, pra vir pra fora do Brasil, pra ir pra Itália no caso, tem que transformar, tem que fazer a conversão do diploma e tal, tem toda aquela burocracia e na verdade, pelo que eu tô vendo, não é isso. Eu sou o primeiro defensor pra falar, faça, mas assim, não coloque uma barreira, às vezes só psicológica, dizendo que você não pode, entendeu? Quem vai decidir isso é o empregador. Isso, isso. Não é você. Se você já sabe que tem várias empresas dispostas a te assumir, você se apresenta. Depois é ele que vai dizer, você vai ter que assinar ou não. Sim? E até porque se o empregador vê o teu potencial, beleza, agora tu precisa então revalidar o teu diploma. Isso, ou fazer um percurso de formação, né? Isso, ou então algum upgrade no curso, alguma coisa, e aí ele vai esperar, provavelmente às vezes vai até pagar, às vezes pela parte burocrática, entendeu? Sendo que o funcionário, no caso a pessoa que tá ali trabalhando, tem a competência, entendeu? Nesse momento você vê aquela pessoa que tá assistindo a gente no YouTube e pensando assim, pô, eu tô há 10 anos lavando o prato, devia ter feito um curso técnico, devia ter ido naquela entrevista. Cara, não, eu vejo assim, muitas pessoas que trabalham hoje não discriminando o serviço de lava-prato. É porque é pesado, só por isso. Porque eu fiz o serviço de lava-prato, porém eu não quis continuar ali. Mas eu vejo pessoas que trabalharam no Brasil em cerâmica, tem especialização em polimento de pedra e coisarada, e hoje se submeteram a trabalhar num, entre aspas, um subemprego pela comodidade e pela zona de conforto, entendeu? Um emprego pesado, né? Um emprego pesado, um serviço que te acaba destruindo, né? E se criou a fama que o brasileiro vem pro exterior pra ser escravo de europeu, né? Isso, isso. Exato, isso é um mito que precisa cair, isso é uma coisa que precisa sair da cabeça do pessoal. Ótimo. Porque as pessoas já vêm pra cá bitoladas com aquela ideia de que vai ali servir, vai ali... Inclusive do próprio brasileiro, né? Não, é dessas pessoas que tem. E a gente tá aqui com empreendedores, com caras, entendeu? A gente tá aqui com... Cara, é vontade. Com vontade, criando. Criando, criando. Entendeu? É, basta ter vontade, entendeu? O Zanella dizia, fazendo acontecer. Exato. Baixar a cabeça, fazer, pra resolver o problema. Zanella, que vale a pena citar aqui, chegou aqui, trabalhando como pedreiro, né? Ajudante de pedreiro. Ajudante de pedreiro. Fez vários meses de ajudante de pedreiro. Conseguiu conquistar o espaço dele dentro de uma empresa que faz... Que faz... Climatização, eles fazem estufa, né? Estufa, estufa pellet, né? Aquelas... Pra aquecimento. Pra aquecimento. Pra aquecimento. Hoje ele conseguiu desenvolver junto com o patrão dele um estilo de... Né? Um modelo de estufa. Um modelo de estufa. E estão apresentando numa feira agora, nos próximos dias, esse modelo... Hoje é, inclusive esse final de semana, né? Hoje, esse final de semana. Apresentando esse modelo criado por ele e pelo patrão dele. Legal. Se esse projeto passa, vai receber o sobrenome dele. Caramba. Ô, vou falar pra vocês, ó. Ô, tá limpiada. Eu fico muito feliz de história de brasileiro, sabe? Ô, eu sou o primeiro a dar o apoio pro pequenininho. Às vezes. O pequenininho do Instagram. Pequenininho não sei o quê. Porque, cara, ver brasileiro empreendendo aqui... Sabe por quê? Você não é o Marcos. Quando você tá na rua. Você é o brasileiro. É. Entendeu? Eu também. Eu não sou o Tiago. Eu sou o brasileiro. Então, a gente quando vai pra fora do país, a gente leva a nossa bandeira e às vezes a gente perde o nosso nome. Então, se eu fizer alguma coisa errada, vocês tudo vão levar a fama, talvez. Entendeu? Verdade. Esse é um bom ponto de vista. Um interessante ponto de vista. Isso é um corte aí, Samuel. Faz um corte. O baluda. Ficou legal. E você tem algum exemplo, cara, de alguma pessoa que você lembra, assim, que veio e que tava fazendo, talvez, no modo errado. Depois a gente vai explicar qual é o modo errado de se apresentar pra uma empresa e qual o modo certo. Isso. Mas um exemplo, assim, que te marcou, né? Daquele cara que saiu de lá e veio e conseguiu hoje uma boa vaga, talvez, que você goste de usar como bandeira do teu trabalho. Tá. É... Eu acho que, assim, o principal erro, assim, dos brasileiros é o ser muito honesto. O que é o ser muito honesto? É... Ah, mas seu diploma é válido aqui? Que ele sempre faz essa pergunta, gente. E, assim, é válido? É válido. Você fez a conversão, é uma outra história. É válido? É válido. Então, o brasileiro... Não, sim, mas... Se eu traduzir, se eu... Se eu... Aqui vira três anos... Entendeu? Não. Vai se afundando, assim, né? Ou eu bato na tecla. Menos é mais. Porque, tipo, menos você fala, menos você erra, tá? Aham. Então, mais você fala, mais você erra. Por quê? A gente nem fala a língua. Cara, é isso aí. Entendeu? Foi um... Também um insight no episódio com o pessoal do... Com o Rodolfo e com a Ana, do Stefanuto Pelo Mundo. Um abraço pra ele, se você estiver ouvindo. A gente se conheceu lá no jogo da Atalanta. É, também. A gente foi junto. A gente se conheceu, né? E naquele... No episódio deles, eles falaram mais ou menos isso. Não tente ser o humilde, o coitadinho, entendeu? Se sobrepõe um boi, né? É. Bota um peitinho pra funcionar. Entendeu? E é mais ou menos isso, né? Fala o que que é, mas não fica se explicando muito. Sabe uma coisa que eu uso sempre? Na verdade, minha bisavó era italiana, mas meus três avôs também. E eu peguei minha cidadania pelo três avôs, porque eu tinha mulher na linha do tempo, do lado... Então, enfim. O italiano me pergunta... Ah, eu falo... Não, não. Meu avô é italiano. Tipo... Gente, meu avô, ele é filho de italiano, realmente. Mas não tem porquê... Eu me aproximo da Itália, quando eu falo que meu avô é italiano, pra um italiano. Entendeu? Se eu falo que meu três avô, ele já te olha... Ah, pegou a cidadania. É. Entendeu? Eu falava nas entrevistas... Não, não. Meu avô é italiano. Eu... Minha família. Eu cresci numa família italiana. Porque, assim... Pra tudo nessa vida, a gente tem que achar um ponto em comum. Com a pessoa que a gente tá falando. Pra tudo. Criar conexão, né? Cria conexão. E na entrevista de emprego, ou na Itália, é fácil. Porque o ponto comum é a Itália. Então, tipo... Eles vão fazer sempre a pergunta... Mas por que comer mais Itália? Por que você veio pra Itália? Por que você escolheu Itália? E você vai falar... Você vai inflar o ego do seu entrevistador. Não, porque a Itália é maravilhosa. Oh, imagina. Chega o Itália... Oh, o Brasil é maravilhoso. A gente já se derrete, entendeu? E eles voltam, entendeu? Então, eu acho que se hoje a gente tá aqui nessa mesa... Porque todos nós, a gente tinha um ponto em comum. Sabe? Isso serve pra tudo. Isso, isso. E um dos pontos em comuns é esse, né? Que somos... Eu também sou descendente de italiano, mas eu não tenho a cidadania por italiana. Mas... Eu acredito que metade do Brasil é. Mais da metade, né? É. Mas a gente acaba sendo o quê? A gente somos brasileiros que estamos aqui na Itália. Que estamos aqui contando o que a gente passou de... Digamos, de história ruim, de história boa aqui na Itália. Na verdade, esse podcast tem esse intuito de bater esse papo e conversar e conhecer outras pessoas, né? Sim. Olha que espunto legal, que dica legal que o Thiago deixou pra gente aqui. Inclusive pras pessoas que estão aí futuramente participando de entrevistas de emprego. Não ressaltem os defeitos do Brasil. Inflem as qualidades da Itália. Entendeu? Quando a pessoa vai numa entrevista de emprego, por que você escolheu a Itália? É, porque o Brasil, problema econômico, tava lá quebrado, não sei o quê. Todos falam isso. Todos metem pau no Brasil quando estão falando por que vieram pra Itália. Não façam isso, pessoal. Falem, eu vim porque a Itália é maravilhosa. E porque o meu nome era italiano. Tá contratado, pô. Falou tudo, cara. Falou tudo. Acabou o podcast, pessoal. Já entregamos o ouro aqui. Que legal, cara. Se você tem algum caso, assim, que você lembra de um guri que veio, ou um rapaz, ou uma pessoa lá do Brasil. Algum case de sucesso, digamos. Algum case teu, assim, que você... Tem um cara agora, recentemente, ele tem 47 anos, sabe? Ele tem, veio aqui com a família toda. E ele passou um perrengue pra procurar emprego. E realmente, tipo, o italiano dele é zero. Zero. E ele tava procurando emprego pra tudo. Mas, assim, a gente tava conversando, ele era... Ele fez um curso de solda no Brasil e brincava em casa. Fazia portão, essas coisas assim. Mas, meio que só pra ele mesmo. Então, ele não sabia que essa experiência do Brasil contava na Itália. E que na Itália faltava tanto soldador. Aí eu peguei o currículo dele. Eu não sou um analisador de currículos, tá, gente? Não sou. Eu fico ensinando as pessoas a fazer e também chegar ali. Falei, cara, por que... Ele era policial também. Falei, por que você não colocou a experiência de soldador? Daí a gente deu duas ajeitadinhas no currículo dele. Hoje, tá trabalhando como soldador. Salarião. Salarião. E família, né, gente? Tu vê, né, cara? Acabou com uma pequena correção que você fez no currículo dele. Ele, de um momento ao outro, já acabou arrumando a vida praticamente. Porque, a partir do momento que você tem um trabalho garantido, todo o resto vem a cascata. Aqui na Itália eles fazem, né? Acaba fazendo uma coisa e vem a entrada. Muitas coisas que as pessoas menosprezam no Brasil podem ser valiosas aqui. Às vezes o cara fez aquele curso de soldador e esqueceu. Tá lá na gaveta, não dá nem valor praquilo. Não, na Itália não vale. Chegou aqui, exato, cara. Chegou aqui, pá, é isso que resolveu a vida. E falando que o setor metal mecânico aqui na Itália emprega muito, né? E o soldador, ele é uma... Tem muita demanda aqui na Itália, né? Eu vejo porque aqui na região de Verona, de vez em quando eles estão prestando de 10, 5, 6 soldador e não encontra, não acha, não acha. E aí é onde que talvez o pessoal que tá no Brasil e tem essa profissão pode vir pra cá que serviço não vai faltar, né? Ah, com certeza. A área técnica em si é muito carente. Porque eu vejo assim, olhando de cima da sociedade, tá? Primeira coisa, aqui na Itália tem um contrato indeterminado, né? Que é o famoso, que é o sonho de todo italiano. Não generalizando, mas assim... A partir do momento que o italiano pega esse contrato indeterminado, ou brasileiro, é o momento... Opa, agora eu posso comprar casa, agora eu posso comprar carro, agora tá liberado, vou ter meu salarinho. Só que isso, numa sociedade, acaba matando um pouco aquela vontade de crescer. Ingesta a pessoa, né? Ingesta a pessoa, entendeu? Eu vejo muito... Eu trabalhei com muitos jovens ali, eles tinham 20, 21 anos, ganhavam o contrato indeterminado, parecia que já era. Acabou mesmo, já era, já era. Agora, zerou a vida. É, e o brasileiro, ô, tá até 30 anos, 40, 50 anos, tá estudando ainda, tá trabalhando, estudando de noite, tá estudando inglês, tá fazendo uma... E o brasileiro não para nunca, entendeu? Por isso que eu acho que a gente chega aqui, a gente se vira bem. Porque, primeiro, que o europeu talvez não tenha sofrido tanto quanto a gente, tá? Sabe, uma curiosidade. Muito italiano me pergunta, mas por que o brasileiro é tão bom no futebol? Eu falo, não é que o brasileiro tem um DNA. Não, é porque o brasileiro, se não vira jogador de futebol, ele tentou, tentou tentar não virar, o cara vai passar fome depois, gente. E na Itália, não. Se o cara tentou virar jogador, ele não vai passar fome depois. Ele vira operário e pronto, vai pagar as contas. Vai viver uma vida de center, né? É, então o brasileiro, o jogador brasileiro, tem um milhão de vezes mais vontade de virar jogador, entendeu? Não só jogador, mas outras áreas do esporte, né? Como eu vejo aquele lutador de MMA também, que saiu praticamente da miséria, e hoje é um campeão do UFC, mas é a opção que eles têm aquela ali, cara. Ou é aquilo ali, ou basta, entendeu? Vai ser um catador de papelão, entendeu? Vai sofrer muito mais na vida. E hoje em dia, não, né? Hoje em dia, o esporte, ele tá dando essa oportunidade pra esse pessoal que vem da varja, que vem da miséria, né? Querendo ou não, é uma porta de entrada pra ter um sucesso futuro. Claro, dependendo do quê? Da dedicação, do foco, disciplina e tudo mais, né? Sim, sim. Eu acho que essa é uma coisa que o brasileiro tem. O brasileiro, ele tem aquela marcha a mais, justamente por ter uma vida mais sofrida no começo e saber que, pra ele conseguir, ele tem que correr. Ele não pode parar. Porque, claro, no Brasil, tem classes sociais como em qualquer parte do mundo. A classe baixa do Brasil é muito maior. Aí, o que que acontece? Eu abri uma empresa, mas o filho do meu vizinho, o pai dele tem já uma empresa de sucesso e ele recebe um dinheiro do pai dele pra abrir a empresa dele. Então, ele já recebeu capital e ele já partiu já aqui. Se eu partir aqui embaixo com financiamento no banco, com a valista, minha nona, minha tia, meus primos, eu tô com débito e eu tenho que chegar, porque o sucesso é lá. E ele já partiu daqui. Ele pode caminhar. Ah, eu tenho que correr. Eu não posso parar um minuto. Porque, ah, mas os outros estão melhores. Claro, mas não se compara com os outros. Cada um corre a sua corrida. Baixa a cabeça e corre, mas não para. Se você parar, o cara caminhando, ele chega. Esse é o erro. Esse é o erro muitas vezes, né? A comparação, né? Comparar os teus bastidores com o palco da outra pessoa, né? Porque a outra pessoa já tá lá na frente, tendo um sucesso, tendo um resultado muito positivo, e tu tá começando e tu fica se comparando com aquela pessoa no senso negativo, né? Na verdade, tu tens que se inspirar na outra pessoa, entendeu? E trilhar o caminho que ela trilhou pra conseguir o resultado que ela conseguiu. O brasileiro tem muito disso, né? Eu lembro muito bem quando nós estávamos com dois locais e foi levantada a questão da Alice Pizza, né? A Alice Pizza aqui hoje tem 200 locais, é um fundo de investimento, investiu nela, é um monstro aqui da pizza. É um case de sucesso, né? É um case de sucesso aqui do nosso ramo. E eles tinham já, tipo, 30, 40 locais na época. E a gente se perguntava, nossa, o que eles fizeram? Eles têm um modelo diferente, eles têm um pizzaiolo por local, é muito mais empenho difícil de se conseguir. Mas eu fui ver, o primeiro local deles, eles tiveram por 25 anos. Um. Uma pizzeria por 25 anos. E depois eles começaram com o segundo e com a terceira. E nós tínhamos três anos e já estávamos com três. Entendeu? Então, tá ali. É só isso. Na verdade, vocês estavam se comparando com o bastidor de vocês com o palco do outro. Então, nunca se compara. Quando se cria muita expectativa, quando não é aquilo, a desilução, a decepção é gigante. E acontece muito no meu Instagram, sabe? Aconteceu recentemente. Pessoas que vêm pra cá, não, o Thiago conseguiu aquilo ali, conseguiu trabalhar na área dele, chega aqui e toma um susto. Ou seja, criou muita expectativa, mas sim um passo de cada vez, né? Eu bato na tecla que é, não é mostrar alguma coisa, não é mostrar que você está trabalhando na área, não é mostrar o seu carro. Não, eu quero ser combustível pras pessoas, sabe? Eu não quero ser o ostentar, eu consegui. Não, eu quero que, olha, eu consegui, cara. Vamos juntos que dá pra chegar, entendeu? É muito bonito porque, de vez em quando, o pessoal escreve, manda mensagem assim, aquilo que vocês estão fazendo me ajuda, me motiva a tocar adiante, entendeu? E a gente não faz nada mais do que contar histórias de pessoas que conseguiram, né? E que estão mudando pra vocês exatamente isso. Ó, pessoal, dá pra fazer. Dá, dá, dá. Não é fácil? Muitas vezes... Fácil é outra palavra, é outra coisa. Fácil toda... Vocês não têm ideia da quantidade de perguntas que você vai ser no Instagram, ó, mas é fácil conseguir emprego? Mas é fácil, não sei o quê? Mas é fácil, não sei o quê? Eu dou uma porradinha toda vez. Nem acordar cedo é fácil. Mas nem tomar a decisão de sair do Brasil é fácil. Você acha que... Outra coisa, o Tiago, ele não responde às pessoas que não seguem ele. Entendeu? Então, tá aqui o Instagram do cara aqui na descrição. Momento, roupa suja. É, entendeu? Tá aqui na descrição tá o Instagram do Tiago. Vai ali, segue o Tiago, que ele vai tentar aí te ajudar a conseguir esse serviço tão sonhado aqui na Itália. Inclusive, vale pedir pro pessoal que tá acompanhando a gente e ouvindo, assistindo a gente pelo YouTube, deixa aqui nos comentários alguma pergunta sobre currículo, sobre entrevista de emprego, dúvidas, né? Se o ramo de vocês serve pra trabalhar aqui na Itália, a gente vai procurar nos... nos interpelar, como é que fala? Eu tô falando mais italiano, tô me acompanhando. Vamos pedir pro Tiago pra daí, pra gente poder responder vocês. Mas sabe o que acontece, Marcos? Tipo, eu gasto dinheiro com o Instagram, sabe? Eu tenho minha equipe que faz as artes, eu tenho minha equipe que faz lançamento, eu tenho tudo isso. E o mínimo que eu peço é que você me siga, cara. Porra, cara. Conteúdo de valor, de graça, no Instagram, é claro que vale a pena ser seguido, entendeu? E vocês não tem nada a perder, esse é o... Vocês só tem a ganhar. Seguir o Tiago, você só tem a ganhar. Gente, quando vocês estão achando que eles gastaram aqui em todo esse estúdio pra te entregar um vídeo? Foi caro. Entendeu? Já faz um jabá, já faz um jabá. Deixa aqui embaixo quando vocês acham que eles gastaram. É, isso aí. Depois a gente manda um boleto daí pro Tiago ajudar. É, então seja inscrito no canal também, poxa. Legal, valeu, valeu, Tiago. Eu fiquei sabendo, o passarinho me contou que existem projetos futuros pro YouTube, né? Você vai estar mais presente na plataforma? Como é que tá esses projetos? O meu canal tá bem porquinho, vamos dizer assim, né? Tá só alguns vidinhos ali, mas eu já tenho os vídeos gravados, né? Eu tô entrando agora mais forte pro YouTube, vou dar um spoilerzinho, né? Eu fui no San Siro, entrevistei os italianos e eu perguntei pra eles qual foi o melhor brasileiro que já jogou no Milan, os três melhores brasileiros que eles já viram, o melhor italiano da história e se eles conhecem algum time de futebol brasileiro. Então, tá, a gente tá terminando de traduzir, de editar essas coisas assim, vai, agora eu vou começar a gravar conteúdo com os italianos, né? Que legal. Eu acredito que ajude bastante, né, o pessoal lá do Brasil, até porque a língua vai ser necessária, galera. A língua, tem que, pelo menos, ler, né? Bem as... Ô, Tiago, outra pergunta, assim, é... dentro desse pessoal que tu atende no teu Instagram, qual é a dúvida mais frequente, assim, qual é a dor mais frequente desse pessoal? É a dor dos 40 anos. É a dor dos 40 anos. Porque, assim, o cara, hoje, o cara que tem 40 anos normalmente já tem uma família, uma bagagem, uma história e um dinheiro que é aquilo ali. Que ele juntou e tal. Que ele juntou. e quando esse cara vem pra Itália, ele vai trazer, vai brincar com filho, com filha, com esposa e com todo o dinheiro que ele acumulou ao longo desse tempo. Então, eu acho que a maior dor do meu Instagram é do povo de 40 anos, mas, assim, tem... O cara que tem 40 anos, ele tem mais experiência, ele tem mais jogo de cintura, ele tem mais maturidade, tem mais tudo. Só falta um negócio, que é a autoconfiança. Sabe? A autoconfiança passa a credibilidade, a autoconfiança muda o jogo, sabe? Então, eu tento focar nessa parte também, que, gente, 40 anos é jovem, né? 40 anos você tá fodão, negão. É, 40 anos você tá aí, ó. É. Mas é muito comum no Brasil o pessoal de 40 anos se achar velho, né? Eu tenho 40 anos. Poxa, toda... No Brasil. Cara, a gente ia falar assim, nossa, nem parece. Toda caixinha de perguntas tem emprego pra mais de 40 anos. Mas parece. Tem 40 anos, né? Gente, aqui na Itália há 40 anos e eles estão saindo da casa da mãe. Então, 40 anos o cara tá saindo da casa da mãe. Ele é um gurizão. Tem emprego pra quem tem mais de 40 anos, Marco? Claro que tem. Imagina, é só ter força de vontade, cara. É isso aí. Imagina, em qualquer área, tá? Em qualquer área. Por exemplo, eu trabalho na construção civil. A construção civil a maioria das pessoas que trabalham ali é pessoas acima de 40 anos. E dá dinheiro, hein? Dá dinheiro porque... Só por esse estúdio aqui, ó. Não vai de atrás. Não vai de atrás. O Marcão tá lavando a baia. Quem dera. Show de bola. Beleza, pessoal. Vamos fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta. Pausa! É isso aí. Beleza, pessoal, rapaziada? Tá começando mais o episódio. Não, começando não. Já estamos só continuando. Vamos fazer mais um, cara. Caramba. Voltemos, galera. Beleza? Estamos aí com o Thiago Dalla, um cara que hoje ajuda pessoas a conseguir trabalho aqui na Itália, né? A preencher corretamente um currículo. Se apresentaram de modo real. Se apresentaram num coloquio de trabalho, né? Numa entrevista de trabalho. Isso é importante pra quem tá em casa e pra quem tá aqui na Itália também que queira mudar de ramo ou às vezes tem aquele diploma guardado na gaveta e não sabe o que faz. É a hora de dar o próximo salto, né? Plantar aquela sementinha na cabeça da pessoa e dizer, bah, será que a minha área aqui... Só plantar já tá ótimo, cara. E por onde a pessoa começa? Seguindo o Thiago Dalla aqui na descrição do vídeo. Seguindo a gente aqui nas nossas redes sociais que vai ficar tudo na descrição desse vídeo aqui, tá, pessoal? Thiago Dalla! É isso aí, cara. Ah, mas, sabe, acho que são pequenas dicas não só no ramo de trabalho, né? Em geral, o permesso, explicando tudo um pouquinho, a pessoa economiza demais. A pessoa economiza demais. Sabe, uma bobeirinha? O meu primeiro seguro de carro eu paguei 1.400 euros. Errou! 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 Eu também fiz essa coisa, cara. Meu Deus! Sabe, quando eu vim não tinha muito Instagram nem nada, sabe? E o meu terceiro foi 350 num carro que vale 10 vezes mais do que o primeiro carrinho que eu peguei. Então, tipo, poxa... É muita cagada, né, cara, que a gente faz. 1.100 euros de diferença por causa de uma dica. Geralmente também a primeira boleta de gás vem sempre, assim, uma talagada, né? Porque o brasileiro não sabe, não sabe como fazer e tal, já deixa ligado direto, no máximo. Então, taca pau, chega lá. 600 euros de gás. Sabe, bastava alguém falar, olha, fica esperto com 3 horinhas, alguma coisinha. Com falar a água ali dos radiadores, ali das coisas. Então, eu sempre falo, se a pessoa chegou aqui despreparada, é problema sem, assume a culpa. A culpa é sua. A culpa é sua. Porque com a quantidade de canal no YouTube, Instagram e tudo, informações, a pessoa chegar aqui e não sabe de nada disso, olha, sinto muito. É um problema seu. É, saiu de dentro de um copo lá, de uma caixa, de uma bolha, e acabou vindo pra cá, e começa a se informar um pouco, né? É, sim. Ô, Thiago, queria fazer uma pergunta. Segundo o T. Qual é o tipo de mão de obra que mais precisa aqui na Itália? Assim, no caso, eu vi que tu tá ajudando até enfermeiros do Brasil. É, na verdade, teve um diretor de um asilo que contatou um parceiro meu, que a gente, tudo junto ali, a gente faz várias coisas juntos, e ele falou assim, olha, na nossa região, a gente tá sofrendo por um despopulamento. Aqui na Itália? Aqui na Itália. Ou seja, há 20 anos atrás, eles tinham 50 mil pessoas, hoje eles têm 30. Que o italiano tem uma das piores médias de natalidade do mundo, né? Não sei se vocês sabem disso. Então, pra uma sociedade, isso é péssimo, né? Então, eles tentaram com os marroquinos lá, tudo mais, mas o problema da língua não dava. Não fechou. E o diretor do asilo, ele pediu enfermeiras, enfermeiros, brasileiros, brasileiras, que, porque, tipo, os termos técnicos são muito parecidos, né, gente? É, é muito parecido os termos. Então, até mais, se você não sabe italiano, você acaba se virando. Então, me pediram 10 enfermeiros, vídeo-trabalho do Brasil, tudo certinho, assim, que eles iam virar a casa nos 3 primeiros meses, alojamento e tudo. Só que daí o que acontece? A gente quer criar um laço maior com eles. Então, a gente pegou 3 enfermeiras do jeitinho que... Você tem aquela faísca lá que nós falamos antes e você já viu uma oportunidade. Eu ia falar, eu ia falar justamente isso. Tu não é o combustível pras pessoas, cara. Tu é a faísca, cara. Tu é a inspiração. Tu é a inspiração, cara. Porque o combustível ele tá dentro das pessoas. Porém, falta o quê? Falta a faísca, o start. Entendeu? Ó a pólvora. É isso aí. rasgação de seda, né? Devia ser Thiago Dada. Devia ser Thiago Binga. Esse cara ficou falando um dialeto aqui que eu não entendo nada, gente. Binga é isqueiro. Lá no Paraná. Aquela riscadinha, assim, Nunca escutei. O que vocês falaram que era latim mesmo? Em dialeto? Aquá. 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 E ele olhou pra mim e falei, basta que o cachorro não acorre, né? Porque vieram, né, com o cachorrinho. Aí ele, mas aquá? O que é aquá? Eu achei que era cagar. O velho é? Não, não é vacuá. Vacuá. Caralho. Não é vacuá. É aquá. Que legal. Bom, Marcão, Marcão, na nossa pedalada, quando ele largava uma assim, que de vez em quando ele larga uma assim, uma bem feita, assim. Aí ele dizia, ah, tô muito coach hoje, cara. Verdade, verdade, verdade. Tô muito coach. É verdade, mulher. Bons tempos, né? Bons tempos. Quando eu era jovem. Pedalada nunca mais, cara. Ô, Tiago, então daí essas enfermeiras tão vindo pra cá pra trabalhar. Eu conversei bastante com essas três enfermeiras. Falei, olha, depende de vocês pra gente trazer mais sete. Show. Eu joguei essa resposta nelas, porque se vocês mandarem bem, a gente tem uma permissão pra trazer mais uma sete. Se a gente traz mais sete, a gente consegue, a gente tá vendo uma brechinha pra fisioterapia também. Tá? Porque... Vocês conseguem mudar a vida de outras pessoas, entendeu? Você passa a missão pra elas. Isso aí é muito bom, cara. Legal, cara, legal. Isso aí é digno. As brasileiras, né? Elas perderam o nome. Os nomes. Ah, as brasileiras. As brasileiras. Igual, eu falei antes as marroquinas. Isso. Entendeu? É verdade. Que não tinha dificuldade com a língua. E agora optaram ali. Mas, assim, eu só fui um intermediador, sabe? Eu não tenho... Eu só recrutei as pessoas e entreguei na mão deles. Não tô, né? Eu tô ganhando dinheiro. Não, eu tô entregando. Porque... Sabe o que acontece? Meu perfil hoje virou um capitalizador. Vai, a cada três dias alguém me fala, ó, preciso de um emprego. Aí eu divulgo, mando lá nos meus grupos, assim, e tento arranjar. Então, eu acabei sendo também uma fonte de informação. Porque todo mundo vem me perguntar as coisas. Eu não sei de tudo, gente. Só que eu vou pesquisar. Então, acaba aprendendo com todo mundo ficar chegando em mim toda hora, entendeu? Acaba agrupando conhecimento, né? Acaba aprendendo também, né? Ensinando e aprendendo. Aprendendo e ensinando. Acaba desenvolvendo muito mais a tua área, né? Que é essa área de realmente ajudar as pessoas a conseguir emprego, preparar currículo e tal, como ir pra uma entrevista de emprego. Isso é show de bola. Ô, Tiago, e tu tens um curso que tu vende? Eu fiquei um ano e meio. É, um ano e meio. Sem nada. Só dica, 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 falando, falando, falando. Só que o pessoal começou a pedir, Tiago, monta o negócio pra gente, monta o negócio pra gente. Tem que me dar mais, uma coisa maior, né? Mais junto, né? É, porque os stories do Instagram, ele tem um sentimento de escassez. Eu posso falar tudo, tudo, tudo nos stories, mas em 24 horas eles desaparecem. Entendeu? E o objetivo desse curso foi eu posso estudar, estudar, me preparar pra gravar aquele vídeo. Ou seja, hoje eu nem lembro o que eu falei em um vídeo tal, mas naquele momento eu estudei muito pra falar. E o curso nada mais é do que essas formações acumuladas, entendeu? Onde, tipo, a gente sofreu muito, antes, vocês viveram bastante na Itália, vocês lembram, a Itália pré-pandemia e a Itália pós-pandemia até mesmo na parte de emprego. Na pré-pandemia não é que tava... Não tinha que ter emprego. Não tinha tanto emprego assim não, gente. Não tinha. A minha esposa ficou oito meses desempregada em casa. E assim, ela chamada pra entrevista, nossa, tremia, né? Porque, poxa, você tá seis meses desempregado, você começa a tremer na base. Tem que dar certo. Tem que dar certo, sabe? É escassez. E hoje eu agradeço demais por causa disso. Porque assim, eu era o cara do Instagram que falava de emprego com a mulher desempregada em casa. Não, me queimava. Assim, me queimava no sentido, a gente, eu dei o maior apoio possível pra ela, mas assim, é, você fica ensinando de emprego, mas sua mulher tá desempregada. É igual o gordinho que quer vender Herbalife, entendeu? Em cima de qualquer um. A pior cobrança é aquela que você se faz. Ou não, Éder. É real. É igual o gordinho que quer vender Herbalife, entendeu? Pô, que senso que tem, cara. A nossa mãe uma vez chegou num cara num colôno no interior lá, né? E falou assim, querendo vender Herbalife, que ela sempre vendeu Herbalife. E aí o cara falou, viu, mas tu quer vender Herbalife, mas tu é gorda. É complicado. É o que acontecia comigo, mas... No Cedão, agora, guerra mundial, né? E daí, só que assim, hoje eu sou muito agradecido por isso, sabe? A gente tem que aprender a ser grato por tudo, sabe? E hoje eu consigo ser grato por ela ficar desempregada, porque a gente mapeou todos os erros. Legal. Ela ficava nervosa pra entrevista, o que a gente fazia? Vamos se preparar pra entrevista. Show. Ela não falava italiano bem? Vamos ver o que eles vão perguntar na entrevista. Isso. Foi recusada em 10. Só que em todas essas 10 eu tava ali escrevendo o que eles perguntavam, mais ou menos. Aí depois disso, eu tirei 10, 15 perguntas que eles sempre faziam. Fazendo um debriefing de cada vez, justamente pra o que vai dar errado na próxima. Isso era um estudo, inclusive. Era um estudo, italiano. Era um estudar italiano. E várias estratégias, por exemplo, por que não tá sendo chamada? Porque, ah, então beleza, vamos na agência. Ah, não pode ir na agência, então vamos ver no e-mail. Ah, não tá sendo chamada ainda. Ah, mas o entrevistador te mandou uma mensagem. Vamos tentar se aproximar do recrutador? Então, tipo, foi um monte de coisa do currículo. O que que tá dando errado? Então a gente fez tanta, tanta manobra que a gente conseguiu achar não uma fórmula mágica, mas uma fórmula que ajuda muito. Show de bola. E hoje o teu trabalho é esse? É esse. Hoje, vamos dizer assim, meu ganha-pão são os cursos, mas porque eu estava trabalhando, trabalhei três anos e dois meses como supervisor de equipe na mesma empresa e tudo mais. Aí foi o grande Chuck que eu resolvi empreender na Itália. Resolvi entrar pro mundão do empreendedorismo. Inclusive... Sinto muito por isso, por essa decisão. Mas pro meu instinto, sabe, a fábrica foi o que a gente conversou no começo. Tava ali... É aquele negócio, algo mais, né? É. Vindo ao clube dos desgraçados. Na verdade, quando tu tá num ponto que tu não aprende mais nada, que tu não tem mais satisfação e tu vê um horizonte muito maior, tu acaba caindo fora. E tu tá certo. Tem que cair fora. Agora eu vou fazer quando, cara? É verdade, é verdade. Entendeu? E a real é que quando você fica em dois empregos, por exemplo, que o Instagram vocês não... Talvez vocês tenham. Talvez você que tá assistindo vocês não tem ideia o quanto de tempo que a gente te consome e dinheiro também, tá? E dinheiro também. Eu tava fazendo meu serviço mal na fábrica e o meu Instagram não tava dando conta. Falei, ué, tô fazendo meu serviço errado. Tava abandonando, né? Eu tô fazendo os dois errados. Eu escolhi uma estrada. Mas, logicamente, a gente tem o seguro-desemprego aqui na Itália, que também explica um pouquinho sobre isso. Seguro-desemprego na Itália. Ah, a Itália é uma mãe, né, gente? A Itália, por exemplo, se você trabalhou quatro anos aqui na Itália, se tem dois anos, seguro-desemprego. Mas exatamente metade do tempo de serviço é o tanto que você ganha de serviço. É com limite de dois anos, logicamente. Ah, o limite de dois anos. É, logicamente, o valor vai caindo, né? Pra te forçar a trabalhar. Mas tem um porém. A Itália não é burra. Nossa, ele vai ficar dois anos desempregado. A Itália sabe que o real problema não é esse. Mas a pessoa pode voltar a estudar. Em dois anos, ela se forma em vários cursos. Então, a Itália é consciente que se o cara tá dois anos sem trabalhar, provavelmente ele esteja estudando. Entendeu? E no meu caso, eu estou empreendendo. A Itália me dá o seguro-desemprego pra me ajudar a empreender. Integral. Integral, cara. Ó, eu tô aqui nesse desafio até onde eu sei sim. Por exemplo, eu tenho um ano e meio de seguro-desemprego. Eles vão me dar todo esse valor de um ano e meio que eu teria pra receber. Eles vão me dar a vista pra investir no meu negócio. Um cash. Um cash. Um cash. Um cash. Ou seja, eu não vou precisar pegar empréstimo em banco nenhum, até mesmo a juros baixos, né? Que a gente sabe que aqui na Itália... Legal. Então, o governo me dá esse dinheiro pra me empreender. É um negócio assim que a Itália, além da qualidade de vida, de segurança e tudo mais, te ajuda. Mas peraí, você teve que fazer um pedido, você teve que ir atrás. Como é que é? Eu estou nesse processo, né? Eu já fiz o meu pedido de seguro-desemprego, já foi aceito. E sexta-feira eu abri minha partida IVA, que é o CNPJ italiano, pra quem não sabe. E agora, daqui uns 10 dias, eu vou dar entrada no pedido da minha naspa antitipata, se chama, que é seguro-desemprego antecipado. Olha só que interessante isso aí, hein, pessoal? Sabe que uma vez, eu contei todos os meus planos pra um amigo meu italiano, ele ficou assim. Você tem aquele feeling brasileiro. Não, sem dúvida. Não, sem dúvida. Olha, só esse valor que você passou aqui pra nós, já valeu o ano inteiro do podcast e a vida lá fora. Mas, sinceramente, uma outra pergunta que eu queria fazer. Esse pedido aí da naspa antitipata, antecipada, é pelo IMS que faz? Pelo IMS. Pelo IMS mesmo. Mas, na verdade, eu vou fazer tudo pelo patronato, tá? Eles cobram 20 anos, sabe? Ah, exato. Eu poderia aprender a fazer em casa? Poderia, mas por 20 anos não vou arriscar nada. Nada. O patronato, o patronato nada mais. É que uma secretaria que ajuda você, que intermedia, né? É um sindicato, né? Os pedidos. É um sindicato. É um sindicato no caso da tua área, né? Dos trabalhadores. Sim, sim. E vale a pena pagar 20 anos pra não se incomodar. Até o suporte, né? Às vezes, algum erro que acontece ali já te bloqueam, vão te bloquear o teu pagamento. Tem umas economias burras que eu chamo. as inteligentes daquela do carro, por exemplo, e as burras são essas que é 20 euros pra ter um suporte inteligente, né? Não, tudo bem, gente. Tem muita gente que faz e talvez seja até fácil. É fácil aprender. Mas, assim, a gente tem que colocar o risco e o valor, sabe? Então, a gente tem... E o tempo que você vai empenhar naquele tempo. Interessante. Obrigado por compartilhar com os nossos seguidores esse grande valor. Já tô pensando em me demitir. Ah, se vai. Vamos pegar... Vou pegar o 5 desemprego. Meu amigo, eu tenho uma novidade. Você é o cara que é o empregador. Então, você não tem direito. Eu não tenho direito a nada, cara. Estamos errados de 1º ao 5º. Ô, Tiago, conta mais uma. Mas tu teve um serviço por último aí que tu trabalhou quantos meses? Um contratozinho aí de quantos meses? Então, aí que tá. Como é que foi essa parada aí? Conta pra nós. Quando você tem um contrato determinado aqui na Itália, meu, pode cair o mundo, mas quase não pode ser mandado embora, né? O contrato aqui na Itália é muito respeitado. Se eles te fazem um contrato de um mês, você tem que cumprir um mês e a empresa também, tá? Então, e eu tinha um contrato determinado, ou seja, a empresa não é que não podia me mandar embora, mas não podia me mandar embora. É aí que entra naquela estabilidade, mata um pouquinho o cara que não conseguiu emprego, não quer crescer e tudo mais. Aí eu tive que pedir conta do meu emprego. Então, eu pedi conta quando você pede conta, você não pode pedir o seguro-desemprego. Até no Brasil e aqui também não. Só que o que acontece? Pedi conta, falei, ó, já sei o que eu vou fazer. Vou entrar no emprego, contratinho de um mês, assim que acabar meu contrato de um mês, eu vou ser mandado embora, porque acabou meu contrato, não foi renovado. Aí eu entro, eu me enquadro no seguro-desemprego. Foi aí que aquele meu amigo italiano falou, você tem o filho brasileiro, se vê que você é brasileiro. Ele falou assim, que talvez o italiano não chegaria em tudo isso, eu vou sair do meu emprego, vou abrir uma empresa, mas antes disso eu vou entrar em outro emprego, vai acabar esse caminho. Que assim, não é errado, gente, eu tô trazendo dinheiro pra Itália, tá? Eu tô trazendo dinheiro pra Itália. E depois você vai produzir, né? Eu conheci brasileiros, eu conheci brasileiros trabalhando, que faltava um mês pra vencer o contrato, e por discussões internas, cabeça quente, pediu a conta, e bateu em cima da mesa, e paga, acabou, e o patrão fez o quê? Beleza, meu amigo. Vai. Vai, mas você não tem direito a nada. Tá entendendo? Então... E que o patrão, na verdade, não tem nada a ver, né? Com o peixe que paga o governo, né? Você tá trabalhando lá, engole um sapo a mais, pô, deixa terminar teu contrato, caramba. Aconteceu isso comigo. Eu trabalhava num restaurante, não vou falar o restaurante aqui, porque... Apesar de você que eu tava falando, só com medo. Entendeu? O medo de retaliações. Não, não, medo não, porque... Não tenho medo, não tenho medo, mas é justamente porque várias pessoas que nos assistem conhecem as pessoas, então é melhor a gente deixar no off. Mas é... Eu tinha... Eu tive um atrito com o cara dentro da cozinha, mas um atrito feio, cara, um atrito feio. Cara, e eu fui embora, no outro dia da manhã, eu tava lá, ele me chamou, veio com uma folha pra mim assim, ó, assina aqui. Aí a hora que eu fui assinar a folha, eu falei assim, eu, Marcos, tal, tal, me licenciam, não sei o que, não sei o que, mas isso aqui é uma folha de demissão, como eu tô pedindo a demissão, sim, sim, você tem que assinar aqui. Eu tenho o quê? Quer assinar aqui? Tá me achando com cara do quê? De trouxa? Aí eu falei assim, ele falou assim, não, não, porque se continuar assim, não, não, eu vou ficar até o final do meu contrato, sem problema nenhum, depois a gente veja. Então tu fez o contrário do que o Adair falou. Eu fiz o contrário. Eu fiz o certo. Esse conhecido, ele vazou e perdeu todo o direito dele. Sim, sim, ele pediu a demissão. Ele queria que eu pedisse a demissão. Com toda a malandragem, né? E eu foco nisso, em também defender os brasileiros nesse aspecto, porque falta informação, sabe, no mundo das leis, trabalhistas, tudo mais, de contrato, essas coisinhas, eu fico batendo na tecla. Muito burocrático o italiano nessa parte. E muda tudo. Já é burocrático pro próprio italiano, imagina pra uma pessoa que não entende a língua. Não sabe nem que agência de trabalho, sabe? No Brasil tem, mas não é forte ainda. Mas... Quanto tempo você ficou naquele trabalho no segundo trabalho? É, contei. Fiquei um mês, só que assim, no terceiro dia, gente, era linha de produção, você ficava parafusando o trator o dia inteiro, gente. Nunca fiz isso na minha vida. Aí eu falei, ah, meu, quer saber? Eu não tô nem aí, eu vou, não aguento mais, porque eu quero abrir minha empresa logo, vou conseguir outro emprego aí de um dia. Aí eu falei pra eles, olha, seguinte, eu não quero mais. Não, mas por que você não quer mais? Eu tava fazendo o serviço certinho, sabe? Ah, não, por que você não quer mais? Falei o seguinte, meu, eu sou engenheiro, eu trabalhei nisso aqui, nisso aqui, não sei o que, não sei o que, eu só queria voltar a estudar aqui na Itália, essas coisinhas, eu preciso de seguro desemprego porque eu não tenho meu pai e minha mãe que pagam minhas contas. Cara, você é engenheiro? Falei sim. Ele foi falar com a equipe da manutenção e não é que me fizeram uma proposta lá dentro, meu. Tipo, é um mix, né, de caramba. É uma emoção, é montanha-russa, né? Tô rico ou tô pobre? Tô rico ou tô pobre? Porque eu tive a opção de ficar lá e virar engenheiro. Então, tipo, tem a opção também a gente dar um passinho pra trás, ó, vamos aceitar empreguinho de operador e lá dentro falar, olha, eu tenho conhecimento disso aqui, será? E lá nessa empresa que era muito grande, eles me ofereceram pra ir pra manutenção, sabe? E eu me queimou internamente, sabe? Recusar uma vaga dessa numa multinacional. Falei, não, vou seguir meus planos e estamos aí. Mas o Rangular era bom, né? Era bom, era bom. Custava sete centavos, gente. Era só... Como sete centavos? Sete centavos. Custava sete centavos o Rangular, primeiro prato, segundo prato, porque era dentro da empresa, sabe? Primeira empresa? Tinha até cerveja sem álcool lá dentro. Meu Deus. Isso é louco, isso podia ter... É um valor simbólico o sete centavos. Gente, eu tava pegando mil e oitocentos euros líquidos no mês ali porque eles têm um bônus de produção, essas coisas assim, que pra quem não é funcionário deles ainda eles dão mensal. Então o salário ficava altão, né? Salário alto. Essa tua vaga já foi preenchida. Não, eu postava no Instagram e a galera ficava doida, né? Me indica aí, me indica aí, me indica aí. Ai, que louco. Tá, e a outra vaga ali que eu vi teus stories, que eu acompanho teus stories, era uma escola de olheiro de futebol em Milão? Não, na verdade isso daí era um curso que eles queriam me vender. Ah. Entendeu? Quatro mil euros, assim, né? Falar, olha, você foi selecionado. Mas assim, ao mesmo tempo achei bem interessante. Interessante, sim. Porque eu sei pra falar, se eu não tiver desempregado agora, sem certeza nenhuma na vida, eu tava pensando sim em fazer, porque é uma baita oportunidade. Ele me explicou que tipo, você vai, são três palestras em Milão, na Inter, e ali cinco capitães, mais assim, dos anos 80 e tudo mais, pra ensinar você a olhar as habilidades dos jogadores de futebol. Aí você ia fazer um estágio na Inter ou na Roma ou... Dava até pra ir pro Liverpool, tá? Fazer um estágio de 90 horas, se eu não me engano. E podendo efetivar essas coisas, sim. Mas eu achei super interessante, porque assim, sou brasileiro, tô na Itália. eu posso olhar uma galera de brasileiros pra trazer pra cá, então ainda me... Eu deixo essa pulga, essa coceirinha na cabeça pra todo mundo que tá assistindo isso. Quando tu falou, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E tu pode... Poderia nascer um bom negócio ali, né, cara? Você fazer de... Como é que eles chamam no Brasil? O cara que é... O agenciador, né? O agenciador, né? Lá do Brasil, traz o cara, fala, ó, é aqui que entra e tu trabalha com o cara, bota o cara no mercado. O cara me falou assim, Tiago, isso aqui é um curtador de caminho, porque você vai conhecer os caras. Você vai ficar na Inter ali treinando com os caras, entendeu? Então, eu pensei pensando também no encurtador de caminho pro meu canal, né? Às vezes eu pego um jogador de futebol, talvez a gente traz um Rafael Toloi aqui, né? Na minha opinião, é uma aposta, né? Porque tanto pode ser exatamente isso, como pode ser simplesmente uma arrecadação de 4 mil euros de várias pessoas interessadas em fazer, que no fim das contas não dá em nada e eles ganham dinheiro pra fazer. É, tem que botar na balança, né? É uma coisa assim. Como tudo, né? É, em 4 mil euros, né? Mas vale o risco, se você, pô, tá lá, né? Tem o nome dos times envolvidos e tudo. Bom, eu acho que... A gente falou de cerveja, né? Esse aqui é um presente aqui do podcast A Vida Lá Fora. Ah! É, ele se faz de bobo. Não, eu juro que eu não sabia que era pra gente. Ah, não? Eu achei que era pra fazer propaganda pro vídeo. Não, não. Esse aqui é um presente nosso aqui do podcast que é... Não se faz de bobo? Eu sou o bobo, eu não me faço de bobo. Beleza, então lembrando aí que o podcast lembrando que o podcast aí tem o apoio, tem o patrocínio de Basejo Pizza Altário e também de Base Bakery. É, isso aí, galera. E, além de tudo, nós gostaríamos de te apresentar com o nosso livro. Ah, é verdade, ó. Esse aqui é um livro. Caramba! Fomos convidados pra escrever esse livro ano passado. Acha ali a página que eu não sei qual é a página. É... 345. Isso, aqui. Esse é um livro que conta a história de 73 empreendedores italianos e nós, como brasileiros, entramos também como italianos nesse sentido por ter a dupla cidadania, né? E por empreender aqui na Itália. Enfim, agora a página eu não vou encontrar. Caramba, acho que é o 134. Obrigadão. Estamos aí dentro em algum lugar, tem o nosso capítulo. Conta um pouco da nossa história que nós saímos lá do sudeste do Paraná, viemos pra Itália e tal. Que demais. Eu trouxe minha caneca pra vocês também. Sério? Mas tá no carro. Tudo bem, tudo bem. Valeu, gente. Beleza. Muito obrigado. Tá, mais alguma coisa ali? Não, lembrar o pessoal que nos sigam nas redes sociais pra ouvir um pouco de mentira e gargalhada. Falar errado e contar mentira e falar errado é com nós, né? É com nós. Siga o canal, se inscreva no canal, tem o sininho aqui em cima das atualizações, né? Compartilhem com os seus amigos, não deixem de enviar pras pessoas que vocês gostam. Aquele amigo que tá pensando em sair do Brasil, manda esse episódio que vai, ó, adicionar muito. Vai ajudar muito. Vamos criar uma corrente? Se não mandar esse vídeo pro amigo, vai ficar sete anos sem empre... Vocês lembram aquelas correntes lá, né? Tá legal. Mande esse vídeo para dez pessoas, senão amanhã você vai ter uma bruta surpresa. Um e-mail brilhante. Você lembra o e-mail brilhante? Tempo do MSN e do Ocult. A gente ficava com medo de compartilhar, né? Algumas vezes eu caí nessa. Ô, Tiago, deixa uma dica pro pessoal. Já foi dado dica aqui? Não. Então, nós gostaríamos que você desse uma dica pra aquele cara que tá lá no Brasil ou que tá aqui na Itália. O que ele deve fazer pra amanhã ele tentar empreender ou tentar trabalhar na área dele aqui na Itália se ele já tá trabalhando numa outra área e não sabia que o currículo dele talvez podia ter valor. Primeira coisa é não escute conselhos de quem nunca viveu aquilo que você quer viver, né? Porque as pessoas escutam conselhos dos brasileiros no Brasil que nunca vieram da Itália e falam que a Itália tá quebrada, todas essas coisas assim. Então, a primeira coisa é a bindagem psicológica, tá? Você vai correr atrás e você vai tirar suas conclusões, tá? Então, pra você que tá vindo tem um milhão de Instagram, de YouTube, tire suas próprias conclusões e se blinde de informações da Itália. Eu acho que esse é o principal conselho que eu queria deixar aqui. Ah, é isso aí. Beleza. Show de bola. Não aceite opiniões construtivas de quem nunca construiu nada, né? O coaching hoje... Hoje eu tô muito coach, né, cara? No mundo aí tá cheio de engenheiro de obra pronta querendo dar pra... É, entendeu? Legal, show de bola. Mais alguma coisa, Ed? É isso aí. Agradecendo o Tiago. Claro. Só agradecer mesmo toda a disponibilidade, né? O compartilhamento aí dessas tantas... Informações. Dessas tantas informações aí que você passou por nós. Muito obrigado, Tiago. Beleza. Tiago, mais uma vez, brigadão aí. Obrigado pela tua disponibilidade de sair fora lá de Bergamo, né? E vim aí e tá botando esse papo com a gente. Beleza? Valeu, gente. Muito obrigado, hein? Eu tô torcendo muito por vocês. Obrigado. Espero que daqui uns dois aninhos, um aninho, a gente tá olhando... Nossa, olha só como a gente... A gente tava iniciando ali no começo e olhando lá de cima, gente. E eu já deixo o convite pra daqui mais um tempo nós fazermos um outro episódio. Fazer a parte dois. Fechou, então. Tá aceito já. Beleza. Valeu, rapaziada. É isso aí. Até o próximo. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.